Olha só, a gente começa essa edição do Balan Geral falando de duas pessoas que foram baleadas na porta de uma casa no bairro Turmalina. Aí ó, o que será, hein? O ataque a tiros atingiu uma mulher de 28 anos que morreu no local e outra de 23, ela foi socorrida por uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que a gente vê na viatura ali, né? É, olha lá, olha o derramamento de sangue, ô cidade que mata seus filhos, né? Meu Deus do céu, o Miguel Brás tá acompanhando esse caso e tem outras informações pra gente aqui. Miguel, por favor, nós estamos bem no meiozinho aqui do Bom Dia, Boa Tarde, é 11h59, você fica à vontade, eu vou falar Bom Dia pra você, Miguel. Ei Nico, Bom Dia pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, esse caso, como já foi adiantado, foi no bairro Turmalina. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Lorena Ferreira dos Santos. A informação é de que ela e outras duas pessoas estavam na porta de casa fazendo uso de bebidas alcoólicas, quando passou um carro e os ocupantes atiraram em direção a essas três pessoas. Um dos tiros acertou a Lorena, que morreu no local. Outra mulher ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Municipal, aqui de Governador Valadares. Ainda consta no documento policial que a outra testemunha conseguiu correr do local. A informação também, Nico, é que essa testemunha acredita que os disparos seriam pra ela, porque, conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, essa pessoa teria conflitos com algumas gangues de alguns bairros aqui de Governador Valadares. Portanto, a gente tem a participação do tenente da Polícia Militar, Luiz Alves, que tem outros detalhes sobre esta ocorrência no bairro Turmalina. Vamos acompanhar. Indivíduos num veículo de cor escura, passou pela rua e estava à procura de um desafeto. E próximo a esse desafeto estavam muitas pessoas, entre elas essas duas vítimas. Uma veio a óbito no local, por disparo de arma de fogo, e a outra, que também foi alvejada, foi socorrida, estabilizada e encaminhada para o pronto-socorro municipal. As viaturas estão diligenciando, com base nas informações que aportam 190 pós-crime, e também as que podem chegar pelo Disque Denúncia 181. Outras informações estão sendo trabalhadas aqui no bairro, nas quadras aqui, em busca de informações, vídeo monitoramentos, que possam colaborar, informações anônimas, que podem chegar ainda e auxiliar nas diligências. Todas as equipes estão direcionadas aqui para quatro bairros, para que as diligências possam, talvez, culminar em êxito ainda essa noite, diante das informações que nós temos e dos desafetos que o alvo que seria desses indivíduos passou para as equipes policiais. Então, ele tem muitos desafetos na cidade, e nesses quatro bairros, aproximadamente, nós temos equipes trabalhando para a identificação desses autores. Segundo ele, estaria na parte interna da residência, na varanda, né? O limite ali é feito por grade, então ele tinha contato com essas pessoas, inclusive uma das vítimas, a que foi socorrida, é a Másia dele, a esposa dele. E as outras pessoas que estavam além da vítima que veio ao óbito, também são do relacionamento interpessoal desse indivíduo, que seria o alvo dos autores que é que ele era. Não são parentes, não é parente, é amiga, né? Do relacionamento interpessoal deles, que moram ali, logo atrás ali, onde eles estavam sentados ali. Pois bem, Nico, como o policial esclareceu o conflito da testemunha que conseguiu correr, até então, segundo o boletim de ocorrência, seria o alvo dos atiradores, seria então a motivação para este caso. E é claro, a gente acredita também que do momento do crime, até agora a polícia já obteve mais informações, até então, da autoria. E claro, a gente continua acompanhando este caso, até o início desta edição, não havia informações se alguma pessoa suspeita de envolvimento neste caso foi presa, Nico. É, as diligências continuam, né, Miguel? Qualquer novidade que a polícia tiver, certamente vai passar isso em coletiva, né? Deve estar em diligência, sempre tem uma informação, tem uma imagem de circuito que alguém tem para disponibilizar, dizer, ó, notamos essa placa. Toda informação pode ser repassada através do 181, diz que denúncia, ou 190, né? É a violência desenfreada na nossa cidade, né? Aí a gente ouviu o policial, né? Talente Melo, meu amigo, né? Contando ali das possibilidades, né? Segundo que a polícia chegou e escutou no local, pode ser isso ou aquilo outro. Aí a polícia toma todo esse depoimento, né? Essa fala das testemunhas, ainda que só acolhe ali, né? Sem nenhum protocolo de registrar, né? Porque quem vai fazer isso é o delegado, né? Aí o policial, diante disso, vai colocando as possibilidades, né? Mas é mais um crime nesse querido bairro Turmalina e a violência desenfreada na nossa cidade, né? A gente lamenta profundamente. Obrigado, viu, Miguel? Miguel Bras.